Olá, eu sou o Fábio Henrique e o objetivo do nosso encontro aqui é discutir um pouco alguns assuntos do nosso material didático, que é o livrinho do professor Abramo Efez, que se chama Iniciação Aritmética. Então, vamos começar hoje falando do conjunto dos números naturais, que é o primeiro capítulo desse nosso material didático. Conjunto dos naturais é o primeiro conjunto que a gente aprende na escola, talvez porque ele tenha sido o primeiro conjunto a ser inventado pelo homem. Ele surge, aliás, de maneira muito natural por uma necessidade antiga que o ser humano teve de contar objetos, de contar coisas, e logo em seguida da necessidade de registrar o resultado dessas contagens. Então, por isso esse é o primeiro conjunto que a gente aprende na escola. A gente sabe que a representação dele é feita pela letra N, essa primeira perninha aqui é dobrada, isso não é uma letra I. E quando a gente representa esse conjunto, normalmente a gente começa escrevendo o seu primeiro elemento, que é a unidade, e os números que imediatamente o sucedem. Bom, como esse é um conjunto infinito, e isso é uma coisa também muito natural já para a gente, naturalmente a gente não representa, e nem haveria como, representar todos os elementos desse conjunto. Então, a gente para em algum lugar e fica subentendido que todos os outros estão representados aqui. Uma coisa muito curiosa desse conjunto, dos naturais, é que a gente sabe que ele foi criado para contar coisas, talvez um detalhe que seja pouco comentado é que ele serve para contar subconjuntos dele mesmo. Por exemplo, um subconjunto dos naturais dois, podemos tomar aqui os números pares. Observa que eu posso associar cada um dos elementos desse conjunto de números pares a sua metade. Então, o 2 seria o primeiro elemento do conjunto, o 4 seria o segundo elemento desse nosso conjunto de pares, o 6 será o terceiro, o 8 será o quarto elemento, o 10 será o quinto. Então, é possível usar o conjunto dos naturais para contar subconjuntos dele mesmo. Um outro subconjunto, que eu vou batizar aqui de A, pode ser esse aqui. Nota que eu posso associar cada elemento desse conjunto, esse aqui é um subconjunto do conjunto dos naturais que eu tirei um único elemento, eu tirei a unidade. Eu posso associar cada elemento desse conjunto aqui ao número que vem antes dele, ou seja, quando eu olho para lá, o que eu vejo aqui é o sucessor. O segundo termo será o 3, o terceiro termo desse conjunto A será o 4. Então, eu estou aqui criando já uma ideia de sucessor. O 4 é o sucessor do 3, por isso ele está ocupando a quarta posição. O 5 é o sucessor do 4, por isso ele está ocupando a quarta posição. Observa que eu posso ir contando os elementos desse conjunto aqui. Então, essa também é uma função, é uma função que o conjunto dos naturais pode ter, a gente pode contar subconjuntos dele mesmo. Bom, esses elementos do conjunto dos naturais, eles são infinitos, nós já sabemos disso. E um dos problemas que já foram resolvidos é como representar todos esses infinitos elementos. Porque a ideia da quantidade aqui está associada a um símbolo. Talvez você nunca tenha dado conta disso, mas o que a gente faz é associar uma quantidade não só a um som, né? Quando eu pego esses três bastões de giz, eu associo ele a um som, que você compreende muito bem. Três. Em outros idiomas, essa mesma quantidade é associada a um outro som, né? E além de associar essa quantidade a um som, a gente também associou essa quantidade a um símbolo, que é quase que universal. Então, é... como é que a gente vai fazer para representar todos esses infinitos, essas infinitas quantidades que estão aqui dentro do conjunto dos naturais, né? A ideia genial que resolveu esse problema foi a ideia de algarismo posicional, né? A posição do algarismo indica para você uma certa quantidade. Então, quando eu escrevo 15, observa aqui, foi tudo de uma vez, uma quantidade, um símbolo e um som, que eu acabei de dizer aqui. Isso aqui representa uma quantidade uma quantidade que a gente conhece bem, né? Essa representação aqui, ela, na verdade, quer dizer para a gente o seguinte, que eu tenho uma dezena e cinco unidades. Da mesma forma, quando eu escrevo esse símbolo representa uma outra quantidade que a gente conhece bem. O que está representado aqui? Que quantidade é essa? São duas dezenas e três unidades. a gente pode estender isso quando eu chego lá no 99, se eu acrescento mais um, a gente passa a representar essa quantidade com três casas, com três algarismos. Então, quando eu escrevo esse símbolo representa uma centena e quatro dezenas e sete unidades. observa que esse sistema usa como referência agrupamentos muito peculiares. observa que ele vai agrupando de dez em dez. Depois que ele agrupa dez objetos, ele passa a chamar isso de uma dezena. Quando ele tem dez dezenas, esse nosso sistema começa a chamar isso de centena. Ou seja, esse nosso mecanismo de representação se apoia naquilo que a gente chama de base decimal. Aquele 147 que a gente representou como uma centena, que na verdade significava uma centena quatro dezenas e sete unidades, ele também pode ser escrito dessa forma. uma centena é dez ao quadrado. Dez ao quadrado é cem. Ou seja, eu tenho dez vezes uma dezena. observa que a representação passou a se apoiar nas potências de dez, porque estamos usando a base decimal. pode parecer que aqui eu não tenho potência de dez, mas a gente pode imaginar que aqui eu tenho dez elevado a zero. Ou seja, o número que multiplica o dez elevado a zero é o representante ao contador de unidades. O número que aparece multiplicando dez elevado a um é o contador de dezenas. E o número que aparece multiplicando dez ao quadrado será o contador de centenas. Então eu tenho uma centena, quatro dezenas e sete unidades. Isso funciona na base da representação de uma representação geométrica, isso funcionaria da seguinte maneira. Eu vou pegar um número menor do que o 147, vou pegar o 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 24. Eu desenhei 23 pontinhos para representar essa quantidade. O que está sendo feito ali, que a gente pode representar geometricamente aqui, num diagraminha, é o seguinte. Vou agrupar em dezenas. essa é a ideia que está por trás da base decimal, agrupar em dezenas. Vou escrever isso aqui. Então, essa é a primeira dezena que eu agrupei, está aqui representada dentro desse balãozinho. é possível juntar mais uma dezena? Sim. Está aqui. Agrupei mais uma dezena. É possível agrupar mais uma dezena? Você vai ver que não, porque eu não cheguei a 10. Agora me sobraram apenas 3. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? Tenho duas. São duas dezenas mais 3 unidades. Exatamente o que a gente escreveu aqui. Então, como eu represento as dezenas na potência de 10, usando 10 elevado a 1, e como eu represento as unidades, posso representar como 10 elevado a 0. Essa é uma maneira de decompor o número 23 em potências de 10. Na verdade, o que a gente está fazendo é trabalhar em cima da base decimal. Essa numeração na base decimal é uma ideia genial, porque ela não se esgota. Eu vou usar como exemplo o odômetro. O odômetro é aquele instrumentinho cheio de números que tem no velocímetro dos carros. Você já deve ter visto, num velocímetro. Dentro do velocímetro você vai ver um lugarzinho que vai marcando a quilometragem. Conforme o carro avança, aquele odômetro vai andando e vai mostrando para você quantos quilômetros o carro já andou. Como é que funciona isso na base decimal? Bom, você pega lá o carro zero quilômetro. Então, o odômetro mostra aquilo ali. Depois que você anda um quilômetro, ele modifica ali. depois para dois, ele modifica. Conforme o carro vai andando, ele vai mudando nessa casinha mais à direita. Até o momento que o carro já girou, já andou nove quilômetros. Quando esse carro andar mais um quilômetro, ele completa dez quilômetros. O que acontece lá no seu odômetro? o nove volta para o zero e ao voltar para o zero, ou seja, ao ter completado um giro, ele empurra o marcador, a casinha da frente, em uma unidade que estava no zero, passa a ser o um. Está aí representado dez. E aí ele continua. Você vai rodar onze quilômetros, ele vai registrar para você doze, treze, quatorze, até dezenove. Quando ele chegar nos dezenove quilômetros, o que vai estar registrado lá no odômetro é isso. Quando você andar mais um quilômetro, ou seja, completar vinte quilômetros rodados, esse nove volta para o zero, completa um segundo giro e esse segundo giro empurra o marcador da casinha que vem imediatamente à esquerda com uma posição para frente. se estava um passará a ser dois. Daí você tem a representação do vinte. Vamos avançando com isso até o noventa e nove. Nesse momento o carro já rodou noventa e nove quilômetros. Quando você rodar mais um quilômetro, sempre mexe nessa casinha aqui. Se ele está no nove, ele avança para o zero completando mais um giro. Ao completar esse giro, ele empurra a casinha imediatamente à sua esquerda de uma unidade, mas ele já está no nove. Então, do nove, ele só pode ir agora para o zero. Ou seja, essa segunda casinha também completa o seu primeiro giro. Ao completar esse giro, ele empurra o marcador imediatamente à esquerda ou uma unidade para frente. E assim por diante. Por isso é que esse mecanismo é ideal para representar uma quantidade infinita, porque no odômetro eu tenho uma limitação física de seis casas. Quando eu completo nove, 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 no próximo quilômetro ele zera tudo. Como se fosse um marcador desses joguinhos que a gente diz zerei o jogo, porque eu cheguei até o final. Mas nada impede que a gente coloque uma nova casinha aqui na frente, uma nova casinha aqui na frente, uma nova casinha. Eu posso colocar quantas casinhas eu quiser. E aí isso aqui com a possibilidade de ir colocando quantas casinhas eu quiser, eu sou capaz de representar qualquer número, qualquer quantidade. Voltando lá para o nosso 147, o nosso odômetro estaria representando algo assim. Ou seja, a casinha mais à direita é a que representa as unidades. A que vem imediatamente à sua esquerda é a que representa a dezena. Eu tenho quatro dezenas. Na base das potências de 10, utilizando as potências de 10, como é que a gente representa uma centena? 10 ao quadrado. E a unidade? Opa! aqui é das dezenas. 10 elevado a 1. Aqui é das unidades. 10 elevado a 0. Essa sim é das centenas. E aí, representando uma centena com potência de 10, a gente escreve 10 ao quadrado. e a próxima casinha vai representar milhar. Ou seja, representará quantas vezes eu consegui agrupar a potência 10 ao cubo. Ou seja, um milhar. E a casinha imediatamente à frente está associada a 10 à quarta. E a casinha imediatamente à frente está associada a 10 à quinta. em geral, a gente faz isso com base 10, mas esse mesmo raciocínio pode ser feito com outras bases, que não a base decimal, que é a mais comum para quase tudo. Mas, por exemplo, nos computadores, como eles funcionam na base do pulso, você só tem duas possibilidades, ou ao pulso elétrico ou não. Então, na verdade, você só tem duas situações na parte física do computador. Então, por isso, lá nos computadores, a gente não sabe disso, mas por trás de tudo aquilo que a gente faz e utiliza nos computadores, a base que é utilizada é a chamada base binária. Nessa base binária, a gente trabalha só com 0 e 1. E aí, da mesma forma que a gente trabalhou aqui, o 147, esse algarismozinho representa quantas vezes eu tenho 10 ao quadrado, esse algarismo representa quantas vezes eu tenho 10 elevado a 1 e esse aqui representa quantas vezes eu tenho 10 elevado a 0, lá na base binária é a mesma coisa. Quando eu escrevo na base binária 1, 1, 0, 1, esse registro aqui na base binária não é 1101, não representa essa quantidade. Aliás, a gente não deve nem dizer isso que é 1101 porque esse som 1101 está associado a uma certa quantidade que não é a quantidade que está representada aqui. A quantidade que está representada aqui é a seguinte, vamos pensar aqui adaptando o que a gente fez para a base 10, adaptando para a base 2. Esse 1 aqui me diz quantas vezes eu tenho o 2 elevado a 0. Esse 0 aqui me diz quantas vezes eu tenho o 2 elevado a 1. esse 1 aqui me diz quantas vezes eu tenho o 2 elevado ao quadrado. E esse primeiro número aqui, esse algarismo aqui, é o 2, representa quantas vezes eu tenho o 2 elevado ao cubo. Ou seja, a quantidade que de fato está representada ali é 1 vezes 2 ao cubo mais uma vez o 2 ao quadrado, nenhuma vez o 2 elevado a 1 e uma vez o 2 elevado a 0. Vamos fazer a conta. Aliás, antes disso, observa que a estrutura que está escrita aqui é similar à estrutura do que a gente escreveu aqui. só que aqui a gente trabalhou com base 10. Por isso, as potências que aparecem aqui são as potências de 10. Aqui eu estou trabalhando com a base 2. Por isso, as potências que aparecem aqui são as potências do 2. Isso aqui representa a quantidade de 8. Isso aqui representa a quantidade 4. Isso aqui representa a quantidade de 0. E isso aqui representa a quantidade 1. 8, 4, 0 e 1 somados vão dar 13. Então, 13, essa quantidade na base decimal se representa assim, mas na base binária é desse jeito. A estrutura de funcionamento é rigorosamente a mesma. Eu vou fazer aqui a representação de 13 pontinhos da mesma forma que a ideia associada à base decimal é agrupar em dezenas, a ideia que está por trás da nossa base binária é agrupar de 2 em 2. Então, olha como é que funciona. Eu vou agrupar de 2 em 2. Essa é a primeira dupla. Mais uma, mais uma, mais uma, de novo. E agora eu parei, porque o que sobrou não pode mais ser agrupado de 2 em 2. Agora, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2. Olhando só para esses grupos de 2, será que eles podem ser novamente agrupados de 2 em 2? Claro que sim. Eu posso fazer isso aqui. Posso agrupar esses dois. Posso agrupar esses dois. Também posso agrupar esse com esse aqui. Eu vou deixar o pontinho do lado de fora. Quantos grupinhos azuis eu fiz? 1, 2, 3. Bom, então agora que eu tenho três grupos azuis, será que eu posso pegar esses três grupos azuis e no meio deles agrupar de 2 em 2? Posso. Eu posso pegar esses dois grupos azuis e mais uma vez estabelecer um agrupamento. Então, o que acontece? Esse grupo azul está aqui. Eu tive um grupo de 8. Observem. 2, 4, 6, 8. Está aqui. Ainda me sobrou um grupo com 4, que é o que está em azul. É esse aqui. Não fiquei com nenhum grupo só de 2, mas ainda sobrou uma unidade que está aqui. É essa que aparece sozinha. Então, é a mesma ideia do agrupamento lá. Então, essa ideia do agrupamento e de como se faz a representação dessas quantidades em diversas bases, mas mais importante na base decimal, é uma ideia, uma estrutura de construção importante da gente conhecer como funciona. Se eu estivesse pensando no meu odômetro de novo, só que na base 2, começa tudo zerado. Deixa eu fazer um pouco maior. Para representar a quantidade 1, na hora que eu quiser representar mais 1, esse marcador aqui volta para o 0. Ao voltar para o 0, ele completou um giro. Completando um giro, ele empurra o marcador da frente com uma unidade. Está aqui. Essa é a representação para essa quantidade aqui, que a gente está acostumado a chamar de 2. Se eu acrescentar mais 1, esse cara anda a uma unidade. Se eu acrescentar mais 1, esse 1 volta para o 0. E ao voltar para o 0, empurra e empurra o da frente. Só que esse aqui não pode ir para o 2, porque o 2 aqui nesse sistema não existe, só existe o 0 e o 1. O que ele faz? Ele volta para o 0. Do 1, ele volta sempre para o 0 aqui. E aí, ele empurra o da frente uma unidade. Se eu acrescentar mais 1 unidade, ele muda aqui para 1. Acrescentando mais 1 unidade, o 1 sempre volta para o 0. e ao voltar para o 0, empurra o da frente. E assim por diante. Então, esse é o sistema de representação na base 10. E vocês viram também o sistema de representação na base binária. Mas a ideia estrutural é sempre a mesma. Ok? Vamos agora aplicar esses conhecimentos para tentar resolver um problema muito simples. É o problema antes de somar dois números. Bom, a gente já sabe fazer isso, né? Normalmente, a gente faz exatamente do jeito que aprendeu lá no início da nossa vida escolar. A gente soma 6 com 5. Isso vai dar 11. E aí, a gente pega o 1 que vem na frente do 11 e joga para as casas da frente. E vai 1. 6 mais 5, 11. A gente bota o 1 aqui e vai 1. Aí depois a gente soma 2 mais 1 mais 1 e isso dá 4. Mas por que que vai 1? Por que que a gente joga essa quantidade ali para frente? O que que está acontecendo de fato? Quando eu escrevo 16, não esqueçam que eu tenho uma dezena e 6 unidades. E quando eu escrevo 25, eu tenho, na verdade, duas dezenas e 5 unidades. não esqueçam que ao trabalhar com base 10, a ideia que está por trás de tudo é agrupando de 10 em 10, dezenas. Quando eu junto 6 unidades com 5 unidades, eu fico com 11 unidades. 11 unidades já é uma quantidade que eu posso agrupar em dezenas. 6 eu não podia agrupar em dezenas porque ainda é menos do que 10. E 5 não pode ser agrupado em dezenas porque é menos do que 10. Mas quando eu somo 6 com 5, eu ultrapassei. Eu tenho mais do que uma dezena. Eu tenho uma dezena e uma unidade. Então é isso que a gente faz. Essa dezena que eu tenho, eu jogo lá para as dezenas. Então eu fico aqui com uma unidade e a dezena que eu conseguir completar aqui, eu jogo lá para frente. É por isso que vai 1. Se eu tivesse completado duas dezenas, eu jogaria 2 lá para frente. Que é para fazer agora a soma de quantas dezenas eu tenho. Eu tenho duas dezenas que vêm do 25. Eu tenho uma dezena que vem do 16. E eu tenho uma dezena adicional que surgiu da soma dessas unidades. Por isso agora eu tenho 4 dezenas. E isso aqui, essa representação em potências, está me dizendo que eu tenho 4 dezenas e 1 unidade. Portanto, eu estou representando a quantidade 41. Para encerrar, vou deixar um problema para vocês pensarem para o nosso próximo encontro. A gente retoma resolvendo esse problema. e vai avançar, porque eu estou Bom, criamos um número. Número com 5, 10, 15, 20 algarismos da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. É um número com 20 algarismos. E aí, o que a gente precisa fazer é tirar 10 dígitos desse número, ou seja, ele vai passar a ter 10 algarismos e não mais 20, mas a gente quer fazer isso de modo que o número que vai sobrar seja o menor possível. Há várias maneiras de fazer isso. Eu posso tirar os 10 primeiros, posso tirar os 10 últimos, posso ir tirando intercalado. Agora, qual é a maneira de se fazer isso de modo que o número que vai resultar dessas retiradas seja o menor possível? Então, fica para o nosso próximo encontro. Até lá!